Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje nós vamos fazer a página 31 do livro de Língua Portuguesa. Nesta página está falando sobre as adivinhas. As adivinhas que nós lemos no início da unidade estão escritas em forma de cordel, que é uma manifestação literária popular do Nordeste brasileiro. As estrofes do cordel têm seis versos e três desses versos apresentam rimas entre si. Esse tipo de estrofe é chamado de cestilha. No exercício 4, ele está falando assim. Encontre nas adivinhas do cordel as palavras que rimam com estas. Espaço, aí você vai colocar uma palavra que rima com espaço. Cultura, a mesma coisa. Franco e dia. Depois, na atividade 5, está dizendo assim. Escute o cordel. Depois, numere os versos e sublinhe as palavras que rimam. A prova é colocar para vocês ouvirem. Vou fazer uma adivinha. Quem é bom na brincadeira? Quem conhece o carnaval vai acertar de primeira. Seja adulto ou criança, quem gostar dessa festança dá a resposta bem certeira. A ladeira vem descendo sem se importar com relevo. Segurando a sombrinha. Dançar igual não me atrevo. Tesoura e até parafuso. Quem dança assim tão confuso? É o passista de frevo. Agora que vocês ouviram, vocês vão numerar. Quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3, quem é o 4, quem é o 5 e quem é o 6 na ordem? Se precisar, volta um pouquinho o vídeo para ouvir de novo. Aqui vocês vão escrever. Qual é a resposta da Divinha e Cordel? Na 6, está escrito assim. Observe as palavras que você sublinhou nas atividades. Na atividade 5, indique o número dos versos. Versos que apresentam rimas. Por exemplo, 1 e 3, 2 e 4. Aí vocês tem que olhar lá e responder corretamente. E os versos que não apresentam rimas. Combinado? Amanhã eu volto para dar resposta para vocês. Um beijo.